Shopping Intelar, uma das maneiras mais práticas, gostosas, confortáveis de você comprar móveis, decorar, redecorar sua casa, mudar alguma peça. Afinal de contas, são 90 lojas vendendo qualidade e variedade. Eu e a Flávia chegamos agora aqui, vamos fazer algumas lojas, algumas gravações, algumas estão com produtos com preços inacreditáveis, realmente de dar água na boca. Não gostaria que você perdesse, não. Eu quero que você preste muita atenção, aproveita e pegue um papel, um lápis, para não perder nenhuma dica, porque o Shopping Intelar, esta maravilha aqui, vai começar agora.